E nesse vídeo você vai ver a correção das atividades que foram solicitadas no vídeo anterior. E você, conseguiu fazer tudo? Quem se lembra da página 7 do livro didático de língua inglesa? Lembra que eu passei lá no vídeo de conteúdo e disse que ia corrigir nesse vídeo aqui? Bem, essa é a hora. Vamos lá? Número 2. Então, para preencher essas lacunas, você já leu os textos e agora você está pronto para poder responder. Vamos corrigir então? Então, letra A. Antony plays basketball on Mondays. Letra B. On Tuesdays, Antony does judo at 5 o'clock. Letra C. Antony goes swimming on Wednesdays and Fridays. E você, conseguiu acertar todas as letras? E agora é a hora de dizer correção da atividade do PDF, certo? Aquela atividade que estava na descrição do vídeo de conteúdo é essa mesma. Então, você precisava pegar toda aquela informação que você fez na leitura e colocar na tabela, certo? Weekly Schedule. Você tinha um para o texto do Anthony e outro para o texto da Lizzie, certo? Você conseguiu fazer, conseguiu colocar os horários e as atividades no dia correto? Vamos verificar? Ok. So, the first thing that goes into his weekly schedule is the fact that he plays basketball in the afternoon on Mondays, ok? So, on Mondays, right? In the afternoon, it can be anytime you want, ok? If you just wrote afternoon, se você só escreveu afternoon, tá tudo bem. E play basketball, que é a atividade que ele faz. E a outra atividade, em que dia que era? On Tuesdays, he does judo, ok? At 5 o'clock. Então, o horário é 5 o'clock e a atividade é do judo. And also, on Wednesdays and Fridays, he swims. And on Saturday, he plays soccer, ok? E qual o horário que ele joga a bola? 2.30, in the afternoon, ok? Last but not least, on Sunday, he plays video games. E você, conseguiu corrigir tudo direitinho? Let's go for Lizzie's schedule. So, the first activity here is Dance Ballet. And the days are Mondays and Wednesdays. And the time is 2. You can put 2 o'clock or 2 to 4, certo? Que é de 2 horas até as 4. On Tuesdays and Fridays, she dances hip-hop. Se você colocou Dance Hip-Hop, 5 o'clock, tá certo? Se você colocou 5 to 6, também tá certo? On Thursdays, she has English class. And it is in the morning. Então, é na parte da manhã que ela tem aula de inglês. And on Saturday. Então, no sábado, qual a atividade que ela vai fazer? She's going to shop, right? Então, ela vai ao shopping com os pais dela. E você, conseguiu montar direitinho o weekly schedule da Lizzie? Espero que sim. So, guys, that's it for today. See you next time. Bye!